O que é isso? O que é isso? Você é o quê? Vai, vem, vem... A gente, a gente, a gente, a gente... A gente, a gente... O que é isso? Mano, só um pouco de blízo, não é, dá só o pé. Vamos aí, Zé, vamos ali, Zé! Vamos aí! Vamos lá! Vamos lá, Zé. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.